Música Olá para vocês, sejam muito bem-vindos nesta aula de Geografia. Eu sou o professor David Vieira e hoje nós falaremos sobre Rio de Janeiro, influências africanas. Muito bem, nas primeiras décadas, lá do século XIX, o desembarque dos escravizados africanos aqui na cidade do Rio de Janeiro ocorria basicamente em três etapas. Primeiramente, a viagem, que durava aproximadamente uns três meses, ocorria em condições super precárias, onde os escravizados, eles vinham em péssimas condições nos porões dos navios. Chegando na cidade, havia uma parada na alfândega para registro, identificação e pagamento de impostos. Logo depois, eles faziam um período de quarentena em uma das ilhas próximas da cidade. Posteriormente, esse período de quarentena continuava em algum hospital da cidade. Só então, eles eram levados para o mercado do Valongo, onde eram vendidos, para servir como mão de obra escrava. Observe aí na tela o cais do Valongo atualmente, um grande patrimônio cultural da cidade do Rio de Janeiro. A partir disso, nós podemos dizer que houve uma grande influência africana nas paisagens e nos lugares aqui no Rio de Janeiro. Mas, afinal, você lembra o que é a paisagem? A paisagem é aquilo que podemos perceber do espaço geográfico. É o que nossos sentidos podem captar, como a visão, por exemplo. Da paisagem geográfica, vem a paisagem cultural, que já tem a ver com a influência cultural, o trabalho, os hábitos, os costumes que são típicos da cultura, como eles estão imprimidos no espaço. Paisagem cultural está associada à ideia do lugar. O lugar na geografia, ele tem a ver com a sua identidade, com o espaço. É o espaço de afeto, onde você sente familiaridade e tem intimidade. Por exemplo, a sua rua, a sua casa, ou qualquer outro espaço no qual você se identifique e tenha uma relação de afetividade. E aqui, no Rio de Janeiro, desde o século XIX, existe uma grande marca da presença africana em sua paisagem. Como nós podemos observar, agora aí na sua tela, um textinho com uma citação do grande pintor Jean-Baptiste Debré. O pintor francês destacou a influência nas vestimentas, nos ornamentos, nas maneiras, na comida, e também em várias cenas urbanas, ou nos arrabaldes da capital imperial. Os arrabaldes são como eram conhecidos os bairros antigamente. Muito bem, pessoal. Então, a partir daí, vamos observar agora uma imagem da cidade do Rio de Janeiro. E hoje, nós vamos falar sobre os lugares e as paisagens que tiveram forte influência da população negra. Olha aí comigo na tela. Nós temos aí a cidade do Rio de Janeiro dividida em zonas. Na cor verde, nós temos a zona oeste, é a maior. Nós temos a zona norte, na cor azul. A zona sul, em amarelo. E em vermelho, o centro da cidade. Todas as zonas da cidade tiveram forte influência em suas paisagens, em seus lugares, na população negra. Mas, para falar sobre isso, nós temos aqui hoje um convidado especial, Luan Ribeiro. Ele é da Gerência de Relações Étnico-Raciais da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. É com você, Luan. Muito obrigado, professor David, pelo convite. Fico muito honrado, feliz de compartilhar essa aula de Geografia do Rio de Janeiro, a influência africana do Rio de Janeiro. Então, vamos começar um pouco a nossa aula, porque da minha participação na aula, falando um pouquinho das influências que, às vezes, ficam escondidas, ocultas, dos afro-brasileiros e africanos na nossa cidade. Por exemplo, o professor David sempre vem falando, nas suas aulas, sobre as influências africanas no território, as paisagens culturais, os seres humanos, a influência dos seres humanos nas paisagens. Então, eu venho aqui dizer um pouquinho da influência que, geralmente, a história não conta. Então, vamos lá. Hoje, no Rio de Janeiro, nós temos algumas obras que pessoas negras foram responsáveis por essas obras aqui na nossa cidade. Por exemplo, vamos ao slide. Vocês estão vendo aí o Túnel Rebouças, correto? É um túnel muito conhecido que liga a zona sul do Rio, a zona norte, certo? Que milhares de carros passam por dia nele. Ele faz parte da paisagem da nossa cidade. Vocês sabem por que o túnel se chama Rebouças? Bom, essa homenagem é para os irmãos Rebouças, André e Antônio Rebouças, que foram engenheiros que tiveram bastante influência na cidade do Rio de Janeiro em suas obras importantíssimas. Por isso, o túnel se chama Rebouças, em homenagem a eles. E vocês sabiam que eles eram negros e engenheiros no século XIX, onde a escravidão ainda existia e era oficial aqui no Brasil, inclusive no Rio de Janeiro. Então, hoje, na nossa cidade, nós temos influências também de grandes obras que aconteceram aqui na cidade do Rio de Janeiro, certo? Os irmãos Rebouças, eles foram responsáveis por algumas obras. Mas a mais importante que o André Rebouças fez na cidade foi de resolver a questão da água. O Rio de Janeiro era uma cidade, naquela época, que tinha muita dificuldade de abastecimento da água na sua cidade. Muitas pessoas ficavam sem água durante muito tempo. E por causa de uma obra do André Rebouças, esse problema foi sanado. Ele construiu um aqueduto que levava as águas desde os mananciais das nossas cachoeiras, que nós temos na Floresta da Tijuca, no Jardim Botânico, para as casas das pessoas. Isso simplesmente mudou e revolucionou a questão da seca na cidade. Então, nós sabemos que as influências africanas no Rio de Janeiro não se resumem a apenas o samba, a culinária, as danças. Não. Eles também foram importantíssimos para o avanço da cidade, certo? Então, vamos ver agora, no próximo slide, quem foi o André Rebouças, o responsável por fazer grandes obras para a cidade do Rio de Janeiro, negro, no século XIX, e por isso o túnel se chama Rebouças. Em homenagem tanto a ele, André, quanto ao seu irmão, Antônio Rebouças, correto? Agora, vamos falar um pouco sobre a Pequena África, que é uma região do centro da cidade que foi muito importante e se chama Pequena África por conta do convívio e do grande número contingente populacional negro naquela região. Vamos lá? Como vocês podem ver aqui no quadro, nós temos um mapa da região da Pequena África, esse circuito histórico de herança africana feito pelo Instituto dos Pretos Novos, que fica também nessa região. Olha só. Nós temos o Largo da Prainha, o Morro da Conceição, a famosa Pedra do Sal, mas tem uma localidade muito importante aqui, que é o Caio do Valongo. Ele está bem aqui, o Caio do Valongo, ele foi um local onde receberam milhões, eu digo milhões, de pessoas negras escravizadas, e eram lá que essas pessoas eram vendidas aos senhores. Então, essa localidade é muito importante, pois ela marca a chegada desses africanos que vieram escravizados aqui para o Rio de Janeiro, e também marca a sociabilidade que eles construíram a partir da resistência, correto? Então, por isso que o Caio do Valongo é um patrimônio muito importante para a gente comentar, para a gente conversar e mostrar para os nossos alunos que as heranças africanas também são heranças de sociabilidade, são heranças de resistência, e também muitos negros, naquela época, eles sobreviviam àqueles alforreados, que eram livres, sobreviviam de alguns pequenos comércios ali naquela região. Então, por isso, essa região da pequena África, uma região que todo mundo deveria conhecer, que fica no centro da cidade, ali na Gamboa, no Santo Cristo, ele conta muitas histórias sobre esse período e também sobre o período atual de resistência, também de festa, de comemoração de sociabilidade do povo negro na cidade. Agora, nós vamos ver um outro mapa que mostra uma outra região da cidade, na Zona Norte, a Serra dos Pretos Forros. A Serra dos Pretos Forros, ela fica nessa região aqui, que divide a Zona Norte, ali Água Santa, e Jacarepaguá. Essa serra é importantíssima para contar a nossa história, pois, pelo seu próprio nome, Pretos Forros, era uma serra que foi ocupada pelos pretos, que eram livres, alforreados, que se refugiavam longe do centro e ajudavam a construir a sociabilidade dessa localidade. Inclusive, atualmente, essa localidade fica ali na Água Santa, na Serra de Grajaú-Jacarepaguá, no Lins de Vasconcelos. Toda essa localidade, atualmente, faz parte da Serra dos Pretos Forros. Então, essa serra é importante a gente preservar, porque ela ajuda a contar a história do povo negro na cidade do Rio de Janeiro, que não se resume apenas ao centro da cidade, mas por toda a região da cidade do Rio de Janeiro, inclusive Zona Norte, Zona Oeste, que, atualmente, ainda existem quilombos reconhecidos oficialmente pela cidade do Rio de Janeiro. Então, para finalizar, a Serra dos Pretos Forros fica nessa região, como vocês estão vendo, que divide a região da Zona Norte, ali em Água Santa, ali em Vasconcelos, para Jacarepaguá, ali na região da Serra da Covanca, Praça Seca, Tanque e Itacoara. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula, dessa participação. Agradeço demais ao convite do David para eu compartilhar um pouquinho dos meus conhecimentos sobre a influência africana no Rio de Janeiro. Também é importante a gente frisar que a herança africana não se resume a alguns estereótipos. É também samba, é também capoeira, é também a dança e a culinária. Mas não só. Vocês viram que, nessa aula de hoje, vocês puderam perceber a importância dos Irmãos Rebouças para a estrutura da cidade do Rio de Janeiro e seu progresso. Por isso, eu sempre gosto de reafirmar. A história africana afro-brasileira não se resume apenas à dança, religião, samba, culinária, capoeira. Ela é rica em todos os aspectos, na engenharia, na matemática, nas tecnologias, nas artes, em todos os segmentos da sociedade, inclusive a sociedade carioca, nós temos influência africana e afro-brasileira. Espero realmente que vocês tenham gostado da aula e até uma próxima oportunidade. Então, pessoal, esse foi o Luan Ribeiro. E aí, o que vocês acharam? Gostaram das informações, dos novos conhecimentos? Tenho certeza que sim, não é verdade? Luan, muito obrigado. Espero que você possa voltar sempre e estar mais vezes aqui conosco. Muito bem, agora vamos ao nosso desafio. Aí na sua tela. Escolha uma das paisagens cariocas abordadas em nossa videoaula e visite-a. Observe os traços, os aspectos que marcam a presença africana. Chegamos ao final da nossa videoaula. Fique ligado, assista as aulas do Rio Educa na TV. Eu vou ficando por aqui. Espero vocês na próxima. Até logo! E aí